Bom, gente, estamos de volta agora para rever um pouco das regras e características do contraponto modal, a quinta espécie, nesse caso, há duas, há três vozes, etc. E para realizar isso, a gente vai corrigir algumas atividades que eu recebo dos meus alunos, demonstrando alguns aspectos que não foram observados nos contrapontos enviados. Alguns desses aspectos são, às vezes, bem simples de resolver. Então, a depender do que a gente encontra, a gente consegue resolver de uma maneira bem tranquila, de uma maneira até bem fácil. Então, vamos lá. Eu estou aqui já com esse contraponto, há três vozes. Ele já foi colocado as vozes e também numerado os intervalos. Alguns intervalos já nos chamam a atenção. Isso é muito importante quando você faz um contraponto modal, sobretudo, que você não tem a referência do acorde, a referência principal do contraponto modal é o intervalo. São os intervalos criados, intervalos harmônicos, principalmente, criados entre as vozes. Então, é muito importante que você identifique todos os intervalos, para que você já tenha uma segurança do que está acontecendo. Então, essa numeração aqui do meio, por exemplo, ela diz respeito aos intervalos entre a voz de cima, a voz mais aguda, vamos chamar assim, e essa voz do meio. A primeira voz e a segunda voz, assim também entendida. A numeração aqui, essa aqui do meio, vamos dizer assim, essa que está aqui, seria então os intervalos entre essas duas vozes, certo? E essa numeração de baixo, são os intervalos criados entre a voz do baixo, nesse caso um barítono, talvez, e a voz, e a primeira voz, no caso a voz mais aguda aqui. E aí a gente já percebe que, no caso de um contraponto a três vozes, o autor desse contraponto utilizou aqui, como intervalo máximo, a décima quinta. Ele não chegou à décima quinta, mas ele fez aqui uma décima quarta, certo? Então, ele utilizou, aliás, está aqui décima quinta, tem uma aqui. Então, ele utilizou como referência, de intervalo máximo, a décima quinta. Geralmente, a minha sugestão é que a décima quinta seja utilizada a quatro vozes, e seja utilizada a três vozes, a décima segunda, como intervalo máximo entre a voz do grave e a voz do agudo, nesse caso o barítono e a primeira voz, talvez um soprano aqui. Então, mas não é bem um erro, porque a gente sabe que existem manuais, existem autores que referenciam aqui a décima quinta também, certo? Então, não é que seja um erro aqui, a décima quinta, mas geralmente, pelo menos a minha indicação, para que a gente possa ter um controle maior da sonoridade interna, das vozes, é que você tenha uma décima segunda, quando você está trabalhando a três vozes, certo? Quando você está trabalhando a três vozes, você abre até duas oitavas, né? Uma décima segunda, aliás, uma oitava e uma quinta, né? Uma décima segunda, uma oitava e uma quinta, e entre as vozes, né? Entre a mais grave e a mais aguda. E quando você vai trabalhar para quatro ou mais vozes, né? Aí você trabalha aí um pouco mais livre, mas a partir da décima quinta, né? Duas oitavas. E aí tudo é um pouco referente, né? Depende muito do que você está fazendo, né? Mas a ideia principal é que você consiga trabalhar com intervalos mais curtos, para que haja, né? Uma fusão harmônica entre as vozes, né? Quando você distancia muito, né? Entre as vozes, você acaba que você coloca alguma das vozes muito aguda, né? Por exemplo, a Lússoprano. E a voz mais grave também muito grave, né? Muito longe, no caso. E aí você, essa distância, acaba descolando harmonicamente as duas vozes, né? Você escuta como se não fosse um resultado de harmonia, mas fosse um resultado de coisas separadas, né? Como se fossem duas coisas ali ao mesmo tempo, mas não uma única coisa ali funcionando, né? Isso é amenizado quando você tem muitas vozes no interior, né? Porque faz essa ligação próxima, né? Isso, por alguns autores, por exemplo, é chamado de densidade harmônica, né? Então, isso é fácil de você perceber, por exemplo, num piano, né? Se você toca a nota mais grave e uma nota bem aguda, né? Você escuta as duas notas, mas você não consegue fazer uma inferência de que intervalo é aquele, né? Você pode tocar dissonâncias, trítono, né? Uma nota bem grave e uma nota bem aguda, assim, no trítono, por exemplo. E você não sente aquela dissonância do trítono, né? Por estarem longe, né? E quando você preenche mais as vozes, né? Você faz, por exemplo, dois acordes de seis notas, né? Tipo, um de seis no grave e um de seis no agudo, né? Como a gente só tem cinco dedos, então um de cinco no grave e um de cinco no agudo E você espaça isso Essa nota mais grave e a nota mais aguda ainda faz sentido no todo, né? Porque esse complexo harmônico, quando a gente junta dez notas Vão se complementar harmonicamente de tal forma Que consegue ter uma distância um pouco maior Sem perder, né? A ideia harmônica Então é mais ou menos esse pensamento, tá? Bom, outra coisa que eu sugeriria, né? Pra o aluno É que ele tomasse cuidado, né? Embora não seja um erro também Mas tomasse cuidado com o excesso de quartas paralelas, né? Então ele faz uma quarta paralela aqui Aí ele faz outra quarta paralela ali Mete outra quarta paralela com lá Isso não é um erro por quê? Porque neste caso, né? Essa quarta está sendo realizada entre as duas vozes mais agudas Não com o baixo, né? Então entre a voz intermediária e a primeira voz E isso faz com que esse intervalo Ele não seja mais entendido como dissonância, né? E sim como Uma espécie de consonância imperfeita, né? Então ela é Vamos dizer assim, aceitável É aceitável Mas neste caso aqui Foi feito Foram feitas muitos, né? Muitas quartas, assim Inclusive uma atrás da outra É um erro? Não Mas seria interessante reduzir Por alguns outros fatores que a gente vai ver Certo? Então ainda nas questões gerais, né? Eu chamo atenção Pra questão rítmica, né? Então Quando a gente olha pra esse compasso, né? E que seria o mesmo ritmo desse compasso A gente percebe o seguinte, né? Você tem o primeiro tempo do compasso Por mais tempo Depois O terceiro e o quarto tempo Move um pouco mais rápido E depois o primeiro novamente, o próximo compasso Está lento De modo que Auditivamente Este ritmo aqui, ó Vindo do tempo fraco pro tempo forte Ele funciona bem Por quê? Porque Isso é como se eu Chamasse atenção Pra essa última nota Então eu estou meio que Ritmicamente Meio que acentuando Essa última nota O que é interessante Porque ela é acentuada Por esse sentido rítmico Né? Tarará Além disso Ela é acentuada Pela duração Dessa nota Né? Uma duração maior E ela é naturalmente Acentuada também Pela posição dela Na métrica da música Ou seja Na cabeça do compasso No início do compasso Em tempo forte Né? Então Esse Ritmo Ele funciona muito bem Certo? Tranquilamente O que que vai acontecer? O problema Vai estar Quando eu utilizo Este ritmo Aqui Certo? Ou seja Quando eu inverto Quando eu coloco As semínimas Antes E a mínima Depois Né? Como foi feito Neste compasso Neste outro compasso Certo? E neste outro compasso Também tem aqui Né? Tá? E por que que Não é interessante Esse ritmo? Porque Justamente O que eu expliquei lá Essas duas notas Acentuam a chegada Dessa A duração Dessa nota Também acentua A chegada Dessa Só que ela Tá No meio Do compasso Né? Então É O que acontece É que você Acaba sentindo A métrica Do compasso Invertida Né? Você Sente essa nota Como se ela fosse É O tempo Forte Tá? É Principalmente Se Por exemplo Se depois Né? Por exemplo Aqui no caso Não tem Mas se eu viesse Com o mesmo ritmo Depois aqui Né? Isso tipo Depois também Né? Você sentiria Esse Desbalanço Né? Enquanto as outras vozes Estão jogando o tempo Forte Né? Pra cabeça do compasso Onde é o tempo Forte mesmo Né? Fazendo Um encadeamento Ritmo Onde acentua O tempo Forte De cada Compasso A chegada No tempo Forte De cada Compasso Né? Este ritmo Faz o contrário Ele acentua A nota No meio Do compasso Chegando No meio Do compasso Então Tirará Né? Se fosse Aqui Né? Tarari Né? Tarará Tarará Então Tarará Tarará Né? Então É Esse Esse Ritmo Ele Da forma Como está Aqui Ele não Pode ser Utilizado Né? E como ele Poderia ser Utilizado? Ele Poderia ser Utilizado Se Né? Você pode Escrever Esse ritmo Se A primeira Nota Estiver Ligada Com a Nota Anterior Tá? Ou a Última Nota Ligada Com a Nota Posterior Ou As Duas Coisas Né? Essa Ligada Com a Nota Anterior E essa Ligada Com a Nota Posterior Tá? Então Tem que Haver Pelo Menos Uma Ligadura Aí Nos Extremos Né? Para Que Esse Ritmo Funcione Tem que Ser Utilizado Pelo Menos Uma Ligadura Por Que? Porque Aí Você Reduz Um Pouco Esse Desbalanço Tá? Quando 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 Você Liga Para Próximo Compasso Uma Nota 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 Estou Mantendo Mais Tempo Naquela Nota Né? Realizando A mudança Apenas Na Última Né? Provavelmente O que A gente Conseguiria Fazer Aqui Para Resolver Seria Inverter Mesmo O ritmo Né? Aqui Eu Tenho Salfa Mi Eu Deixaria Essa Nota Mi Né? Agora Eu Tenho Ritmo Invertido Né? Em Relação Ao Que Eu Tinha Antes Né? Ao Invés De Duas Semínimas Uma Mínima Eu Tenho Uma Mínima Duas Semínimas Né? Entretanto Os Intervalos Acabam Não Mudando Muito Né? Porque É Basicamente Eu Tenho A Mesma Sexta Aqui Né? A Mesma Sexta Só Que A Sétima Ela Foi Um Pouquinho Para Frente Né? Então Neste Caso Aqui A Sétima Veio Para Cá Né? A Oitava Ela Desaparece Porque Eu Não Tenho Eu Mantive Lá Em Cima Mas Não Tenho A Chegada Do Mi Ainda E Aparece A Sexta Então Funciona Né? Vamos ver se Embaixo Aqui Funciona Também Né? Eu Tenho A Décima Né? Desse Mi Para Esse Sol Né? Depois Eu Tenho Este Mi Para Este Fá Eu Tenho A Nona Né? Belezinha? Depois Eu Tenho A Chegada Da Sexta Lá Do Mesmo Jeito Né? Então Acaba Não Mudando Muita Coisa Quando Eu Altero Isso Aqui Em Termos De Harmonia Né? Mas Já Resolve Né? Já Funciona Aqui Embora Né? Neste Caso Aqui Não A gente Não Infelizmente A gente Não tem Como resolver Desta Maneira Né? Por quê? Porque Como Eu Acabei Criando Aqui Uma Situação Onde Eu Tenho Uma Dissonância Nessa Posição Aqui Ó E Uma Dissonância Aqui Também Né? A Nona E A Sétima O que Acontece? Tanto A Sétima Quanto A Nona Estão Caindo No Tempo Forte Do Compasso Certo? Neste Caso Realmente Não Não Derei Como Resolver Assim Tão Sim Dá Para Manter Esse Ritmo Sim Mas Aí Eu Teria Já Que Brincar Um Pouco Mais Com Essa Nota Tirando Essa Pontuação Fazendo Aqui Um Outro Intervalo Né? Para Poder Compensar Aqui A Minha A Minha É O Meu Ritmo Talvez Isso Aqui Né? Aqui Né? E Aqui Também Eu Colocaria Talvez Esse Ré Fazendo Uma Sexta Também Aqui Né? E Criando Um Novo Intervalo Aqui Embaixo Né? Deste Fá Para Aquele Ré Né? Seria Nona Décima Etava Décima Décima Segunda Né? Nona Décima Segunda É Isso? Na verdade Uma Décima Terceira É Décima Terceira Né? Certo Certo É Assim Assim sim Né? Estaria Resolvido Né? Porque Agora Eu transformei Aquele intervalo De dissonância Que estava Aqui Para Consonâncias Né? Tenho As três Sextas Aqui É Ok São Três Né? Até três Consonâncias Imperfeitas Aqui as três Consonâncias Imperfeitas Então A princípio Né? Estaria Funcionando Então O mesmo Pensamento A mesma Coisa Teria que ser Aplicada Aqui Para resolver Este compasso Aqui Por exemplo Tá? É Já que eu não Conseguiria ter Talvez eu não Conseguiria ter Um sol Aqui Eu não sei É Não Porque aqui Seria uma Dissonância Enfim Ok? Bom Questões Outras Questões Básicas Né? Nós temos Aqui O Mi Como ponto Combinante Ok Né? Beleza Nós temos Nessa outra Voz O Lá Como ponto Combinante Né? Mas você Vê que Nessa voz Aqui Né? Eu coloquei Esse Fá Não foi? Mas nessa voz Eu tinha Esse Sol Aqui E tinha Esse Sol Aqui Então É Ou seja Aqui Eu já Tenho Não tenho Ponto Combinante Né? Já que eu tenho A repetição Do Sol Eu não tenho Ponto Combinante Nessa voz Tá? É Então Aqui Eu já teria Que De alguma Maneira Colocar Uma notinha Aí É Mais aguda Para poder Fazer o Ponto Combinante Bom Outras Questões O excesso De saltos Né? Você vê Que você tem Muitos saltos É E assim Por exemplo Aqui Tudo bem Né? Que é um salto Descendente De quarta Depois Resolvido Aí Uma terça Que não é Considerada Salto Só que Aí você Salta Uma quarta Ascendente E depois Quer dizer Nem preparou Nem resolveu Você faz Outro salto De terça Aqui Né? Aí você Não prepara De novo Faz outro Salto De quarta Né? Embora Aqui Neste caso Foi resolvido O salto De quarta Né? Então Essas regras Do salto Ela não Muda Né? Continua Sendo A mesma Coisa A gente Está falando Do contraponto Modal Né? Contraponto Modal O resto Aqui Tudo bem Mas do baixo Também Tem esse Probleminha Né? Você tem Essa sessão Toda aqui Né? Formada Por muitos Muitos Saltos Né? E o Problemático Aqui É basicamente Este salto Aqui De quarta Né? Porque ele Não preparou Certo? E nem resolveu Também Fez uma terça Né? Tem um salto De quarta Aqui E resolveu E tal Esses problemas De salto Eles não vão ser Mais tão Problemáticos No contraponto Tonal Por quê? Porque no contraponto Tonal Quando você salta Independente Da distância Né? Mas você salta Arpejando O acorde Né? Aí você Não tem problema Você vai ter Um pouco mais De problema Quando você tem A passagem De um acorde Para outro Né? Então você passa De um acorde Para outro Aí você Vai ter Vai precisar Ter aí Um cuidado Um pouco maior Tá? Ou quando você Está utilizando ali Notas que não são Do acorde Né? Ou seja Notas melódicas Tá? Então Que a gente Estava falando Né? Sobre De você ter Cuidado Né? Com Algumas Questões Que vão aparecer Tá? Por exemplo Esta quarta Esta quarta Que aparece Aqui Né? Não sei se dá Para ver Que infelizmente Não vai dar Para marcar Mas quando você Tem essas Quatro Essas quatro Semínimas Né? Você tem A quarta Aqui Que poderia ser Pensada Como nota de passagem Mas infelizmente Se encontrou No tempo Forte Né? No terceiro Tempo Então acaba Sendo Problemático Esta Questão Tá? Temos Uma outra Quarta Logo em seguida Aqui no primeiro Compasso Do segundo Sistema Né? Também Do mesmo Jeito Né? Essa quarta Também Vai ficar No tempo Forte Que também É problemático É... Mas no geral Esse exercício Ele tá bem Interessante Né? Ele resguarda Aqui algumas Questões Em termos De salto Né? Aqui no terceiro Compasso Você tem um salto De quarta Ele compensa Depois um salto De quarta Novamente Compensou Outra vez Tá? Tem algumas Questões Que são Um pouco Mais problemáticas Como essa repetição De nota Aqui Né? É... O si Pra esse Outro si Né? Neste caso Não é tão Interessante Né? Fazer essa repetição De nota Certo? Mas Também Não é Tão Problemático Seria interessante Realmente Resolver Esse problema Né? Mas o maior Problema Talvez Seja Esse intervalo Final Aqui de sétima Tá? É... E por que Que ele É tão Problemático Né? Porque É... Foi feita Aqui uma Bordadura Com É... O tempo De mínima Né? E a gente Lembra lá Que a bordadura Ela só vai Entrar na Terceira Espécie Né? No caso Quando você Tá na Segunda Espécie Que é Mínima Né? Você só Tem nota De passagem Nota De passagem Então a Mínima É nota De passagem Só a Mínima Né? Quando você Chega Mais pra Frente Antes de ser Espécie Você tem Nota De passagem E bordadura Sendo que A bordadura Só vai Aparecer Quando você Tem Semínima E cocheia Né? Então é um pouco De hierarquia Das coisas Nota De passagem Ela é mais Tranquila De fazer E a bordadura Já é um pouco Mais Assim Não tão Tranquila De fazer E aí Vai pra Semínima A bordadura Superior Por exemplo Que é mais Complicadinha Vai pra Cocheia Entendeu? Então são Essas coisas Que precisam Sempre Né? A gente Começar A entender O funcionamento Né? Sonoro Né? Da música Deste Período Tá? Então Neste caso Aqui Eu teria que Pensar Numa outra Forma Pra que Esta nota Essa Mínima Aqui Fosse uma Nota de passagem Pelo menos Né? Se uma nota De passagem Funciona Tranquilo Tá? Vamos passar Para outro Exercício Bom Vamos dar Uma olhadinha Rápida Aqui também Esse modo Geônico Né? Tá aí Os intervalos Né? Há duas vozes Tá? Tá funcionando De modo geral Tá funcionando Direitinho Tá? Nós temos ali Saltos de quartas Compensados Né? Tranquilamente Como você vê Aqui Tá certo? Você vê também Aqui Né? Salto de quartas Aqui Tá certo? Direitinho Aqui Aqui Foi usado Bem Também Os graus Conjuntos Para aproximação Das vozes Certo? A quarta Que encocheia Nota de passagem Tá? Agora A gente Encontra Essa sétima Aqui Que está Em tempo Forte Né? Nota de passagem Mais em tempo Forte Tá? E alguns Problemas Né? Que são Justamente Relacionados A A questão Rítmica Né? A gente vê Aqui Aquele Aquele ritmo E aí É aquela Questão Né? Você vê que Repetindo Três compassos Né? Seguidos E aí É como se Ele estivesse Sempre No contratempo Né? Ele faz Tá 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 Entendeu? Então é como se Aqui Eu estivesse chegando Aqui Né? Aqui é como se Se fosse o tempo Forte Né? E aí Acaba que Você tem Esse descompasso Né? Ficando Descompensado O negócio Tá Outros problemas Também E a repetição De nota Né? Que Neste caso Não é interessante Que se faça Tá Repetições De nota É Porque No caso Da quinta Espécie Né? A repetição De nota Ela é Ela é Eventual Né? Ela deve ser Feita Do tempo Fraco Para o tempo Forte Mas em Tempo Em Em Figura De Semínima Certo? E Eventualmente Quando realmente Eu não consegui Fazer outra Coisa ali Aí eu posso Repetir Notas Lembrando que Aqui eu não estou No contraponto Imitativo Né? O contraponto Imitativo Permite um pouco Mais de repetição De nota Tá? Mas nesse Caso Não Outro Problema Que a gente De certa forma Encontra Neste Contraponto Aqui É que O autor Não conseguiu Pensar Num melhor lugar Para colocar O ponto Culminante E acabou Ficando a primeira Nota Então tipo Ah, mas É a primeira Nota É o ponto Culminante E tal É Não estaria Errado Né? Essa questão Mas É aquela Sempre aquela Questão Que eu falo Né? Sobre As regras As regras Mesmas Assim Do contraponto Que são as regras Da estrutura Da técnica Né? E as regras Estilísticas Né? Ou seja Ela não entra Ela não entra Bem na questão Técnica Mas faz soar Melhor Ou pior Né? O contraponto É E neste caso É como se fosse Uma regra estilística Ou seja O contraponto Fica fraco Se você já Começa Pelo ponto Culminante O ideal É que o ponto Culminante Fique assim Do meio Né? Mais ou menos Aqui Deste compasso Pelo menos Aqui Nesse meio Aqui Entre Esse compasso Aqui Até por aqui Assim Mais ou menos Né? O que foi bem Aqui Né? O ponto Culminante Da voz Superior Ficou bem O ideal Talvez Fosse o ponto Culminante Da voz Inferior Ter ficado Mais ou menos Aqui Né? Você vê que Há uma certa Distância Uma distância Boa Até Né? Das notas O que Teria sido O suficiente Né? Para fazer Um ponto Culminante Aqui Tá? É E aí Sim Mas Quando você Está com ele Muito no início E neste caso Até no Primeiro Compasso Ele Assim Não é Nem muito Sentido Porque É esperado Que ele Esteja Depois E ele Simplesmente Não aparece Né? Essa é a questão Começou na nota Sol E já é Uníssono Aí Tipo Né? Você Tá Tá ali Né? Então em termos De De regra De técnica Né? Vamos chamar assim Tá correto É o Fá Aliás É o Sol Não volta mais Né? Esse Sol Não volta mais Beleza Entretanto Em termos De estilo Né? Você fica Esperando Que haja Uma nota Mais aguda Ao longo Da melodia E ela Simplesmente Não aparece Tá? Vamos aqui Para a última Então Bom Agora Vemos aqui Este contraponto A duas vozes Também Denumerado Aqui os intervalos Ok Tudo direitinho Obviamente Que sim Temos Alguns Problemas Né? Como aquele ritmo Novamente Que aparece Aqui neste compasso E neste compasso Também Né? E aí Obviamente Que já Já atrapalha Um pouquinho Embora Por exemplo Quando aparece Aqui ele já Está resolvido Né? Com A ligadura Aqui sim Não tem problema Algum De ele aparecer Tá certo? Já está resolvido Tá? Aqui também Ó Já está resolvido Também Né? Ligado É... Entretanto O que que nós Nós Apontamos Aqui, né? A mesma questão Primeiramente A mesma questão Do ponto culminante Né? Que ele aparece No primeiro compasso Né? E depois Ele não aparece Mais E aí Você tem Essa... Esse desgaste Né? Da nota Tá certo? Nós temos aqui Na voz superior O ponto culminante Na nota ré Em cocheia Isso não é um problema Tá certo? Nesse caso Até com uma bordadura Superior Nesse caso Não é necessariamente Um problema Mas Poderia estar Melhor Né? Porque como ele passa Muito rápido Por esse ré Né? Esse ré Não fica Muito assim Né? Como temos muito Dós Né? Aqui, aqui, aqui Né? Ele volta aqui De novo E tal Então tem dó Pra caramba Né? Este ré Ele não fica Muito em evidência O ideal Seria um ponto Culminante um pouco Mais longo Pelo menos A semínima Mínima E tal Né? Mas Não é necessariamente Um erro Tá? Isso aqui é possível? É possível Tá? Apenas pra melhorar Poderia ficar Com um tempo Um pouco mais longo Mas Ok Nesse caso Não poderia ser aqui Porque esse ré É É uma É uma bordadura Né? Não tem como Pôr essa bordadura Superior aqui Com um tempo Maior do que Uma cocheia Tá? No caso Tem que ficar Com uma cocheia Mesmo, né? Aqui Né? Ou então Mudo aqui Poderia colocar o Mi Ou sei lá Mas Neste caso Não daria pra ser Dessa maneira Tá? É Ainda nesse compasso Você vê A quarta, né? O intervalo de quarto O salto de quarta Né? Descendente Que não foi Que não foi preparado Né? E também não foi Compensado Né? Então Se vê aqui Que É Os meus alunos Acabaram não lembrando Dessa regra Né? Embora às vezes Acaba saindo certo Né? Aqui A quarta A quarta descendente Compensado Né? Aqui já estaria certo Embora depois eu tenha Outro salto Mas aqui já estaria certo Porque o salto de quarta Foi preparado Provavelmente Né? Quem fez esse exercício Até talvez pensou nisso Mas como viu Que tava sem ponto Combinante Aí tipo Ah, vou botar o ponto Combinante aqui Porque aí E tal E aí Colocou o ponto Combinante Né? Como a gente já falou Poderia ser melhor E acabou É Tirando aqui O que Uma coisa que Deveria ter Que era A A preparação Ou resolução Do salto de quarta Né? É Beleza Agora uma coisa Que me chama atenção Nesse exercício Que aí é preciso Que a gente Entenda Né? E já busque Pensar a respeito Que é o seguinte Ele começa em uníssono Né? E aí O que acontece? Ele sobe Na voz inferior E também sobe Na voz superior Né? Este caso aqui Gente O que aconteceu? Ele fez aqui Um cruzamento de vozes Com a voz inferior Né? Por quê? Porque a nota Que a voz inferior Tá tocando Depois Né? É mais aguda Do que a nota anterior Da voz superior Né? Então É Isso é Considerado Embora Não seja Exatamente Mas é considerado É É Cruzamento de vozes Tá? Então Ele Ele O ideal Né? Teria sido Provavelmente Ter feito Esse Esse fá aqui Né? Que ele teria feito Uma quinta Quarta de passagem E aí E aí Alguma coisa Depois Ah Mas aí Uma Tessa e tal Bom Eu ligo Né? Pronto Resolvido Né? Então Isso aqui Já resolveria O problema Né? Isso aqui Resolveria A quarta de passagem Ali Né? E aí Terça Beleza Certo? Tranquilo Aí Ele Pecou Aqui Fazendo Essa bordadura Superior Com Uma Semínima Né? Que aí Já não Tem Não teria Como resolver É Sei lá Pontuando Aqui Para pôr Uma cocheia Né? Eu teria Que fazer Mesmo A bordadura Inferior Aqui Tá? Aí Sim Né? Seria uma Quarta Aqui Bordadura Inferior Né? É Aí Daria Não Aí É Daria Certo Segundo Tempo Aqui Tempo Fraco Né? Então Você vê Que Existem Alguns Erros Né? Que são Simples De a gente Resolver Né? Neste caso Aqui Estaria Resolvida Essa parte Aí Deixa eu Ver Mais Aí Sim O que Acontece Né? Com Esse Exercício Que é Um pouco Que é Um pouco Complicado Em termos De sonoridade É que Ele Vai Fazendo De modo Geral Muitos Movimentos É Para a Mesma Direção Né? Ele Faz Alguns Movimentos Contrários Mas Ele Acaba Fazendo As Vozes Andar Muito Para a Mesma Direção O que Acontecia Também No No Outro Exercício De Três Vozes Que Eu Mostrei No Início Né? Todas As Vozes Caminhando Para a Mesma Direção Né? Às Vezes As Três Vozes Para a Mesma Direção Né? Quando É Duas Tudo Bem Porque São Só Duas Direções Né? Para Baixo Então Duas Pobes Uma Desce Duas Sobes Uma Sobes Duas Desce Enfim Acaba Tendo Alguma Repetição Mas Quando São Duas Vozes O Movimento Preferido Tem Que Ser O Movimento Contrário E O Outro Movimento É O Oblíquo Certo? A Ideia É Esta Né? Por Isso Precisa Tomar Um Certo Cuidado Neste Sentido Tá? É Mas No Geral Também Não É Um Exercício Que Tenha Tantos Erros Assim Né? Tem Um Outro E Obviamente Que Dá Para Ser Resolvido Mais Tranquilamente Claro Tem Coisas Que Não Deu Para Entender A Intenção Né? Dele Né? Por Exemplo É Sei lá Ao Fazer Esse Uníssono Em Tempo Fraco Aqui Não Deu Para Entender A Intenção Né? Visto Que Ele Tinha Talvez Outras Possibilidades Então Não Dá Para Perceber Por Que Ele Optou Em Fazer Né? É Dessa Maneira Né? É Enfim Dá Dá Sim Para Melhorar Um Pouco Este Exercício Tá bom Gente? Bom A gente Fica por Aqui Espero Que Vocês Tenham Gostado Né? Esse É O Nosso Contraponto A Duas Vozes A gente Mostrou Algumas Algumas Problemáticas Que Podem Ser Resolvidas Tá? Beleza? Até O Próximo Vídeo Tchau